Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite. Mais um vídeo aí pra TV ao Verde. Antes de começar, deixa seu like aí, ativa o sino, se inscreve no canal pra ajudar o canal. Essa semana aí tem muita coisa, né? Tem jogo no Palmeiras sábado, tem um react também na Libertadores. E vamos falar sobre essa treta aí do Pedrinho com o Fatim Kani, né? Diretamente acaba envolvendo o Palmeiras, né? O Pedrinho que jogou no Palmeiras por um bom tempo e o Fatim Kani, que é o jornalista conhecido palmeirense, tem o seu canal também. Vou passar até um trecho aqui que eu retirei lá do canal do Fatim Kani. Onde teve essa treta aí, né? O Fatim Kani ao abordar a treta que teve no Flamengo, né? Falou sobre a treta que teve no Flamengo e falou da postura dos jornalistas que comentam o caso, né? E acabou citando o Pedrinho aí, né? Indiretamente não falou o nome dele, mas deu a entender isso, né? Que é o Pedrinho. Falando sobre a cobertura da imprensa e deu uma cutucada no Pedrinho. O Pedrinho não gostou disso e foi responder lá no seu Instagram. Primeiro vamos ver o que o Fatim Kani tá falando. Depois a gente vê o que o Pedrinho falou. Vamos assistir? Então bora lá. E ninguém deu um pio, velho. Os caras remediando. Eu vi hoje ex-jogador desses que cagam regra aberta na televisão, né? Que agora o cara treina, né? Agora o cara tá fortinho, tal, não sei o quê, não sei o quê lá. Quando era jogador só se quebrava, né? Quando era jogador não treinava, não fortalecia nada fisicamente. Por onde passou e enganou. Hoje caga uma regra danada. Olha, o problema é que existe uma tensão psicológica por lá. Ô amigo, critica. Que tensão psicológica, amigo? Tá uma zona. Tá uma praça de guerra o que tá acontecendo lá dentro, amigo. Pô, você tá sendo um baita chapa branca corporativista, parceiro. Que tensão psicológica. Tá um clima de merda mesmo. Fala com claras palavras. Os caras tão quebrando o pau entre eles. Onde já se viu? Companheiro de trabalho dá murro na cara do outro. Quebrou o nariz do cara. E tá tudo certo. E você não fala nada, meu parceiro. E você não fala nada. Olha, uma tensão. É, realmente, os caras tão pressionados. Que impressionado, irmão. Todo mundo tá pressionado. Todo time do mundo é pressionado e ninguém dá murro na cara de ninguém. O que tá acontecendo lá dentro é cafajestagem mesmo. É sacanagem. Pelo amor de Deus, cara. Sabe, é uma... Gente, é um corporativismo. Sabe, como os caras passam pano que é assustador, velho. É assustador isso. E se você concorda com isso, pelo amor de Deus, deixa like por aqui. Tensão psicológica. Eu ouvi isso hoje. Olha, uma tensão, pré-decisão, né? O pessoal... Cara, o que que é isso? E o cara caga a regra pra cacete, velho. É inacreditável, cara. O inacreditável. Então, eu fico pensando se na hora, né? Evidentemente, nos tempos que esse cara jogava bola, mala pra caramba, se alguém desse um murro na cara dele, se ele achar que era uma tensão de jogo, eu entendo, meu companheiro. Ele tava nervoso, acabou me dando um murro na cara. Cara, é, realmente. Rapaz do céu, cara. Dói tanto falar que tá em crise, que tá um clima de merda, que os caras tão rachados, que o técnico tem que ir pra casa no chapéu. Dói tanto. Isso é pago pra dar opinião, amigo. Se você for pago pra proteger alguém, você vai pra trabalhar no futebol, não trabalha na televisão. É uma vergonha, cara. Não teve uma linha. Aliás, passando um pano gigantesco. É, rapaziada. Esse foi o comentário que o Fatim Kani fez, né? No seu canal. E o Pedrinho deu a resposta lá no Instagram, né? Como todo deu a entender que é o Pedrinho, né? Até chamou o Pedrinho de mala aí, não sei porquê também, se o Pedrinho era mala quando jogava, ou se o Fatim Kani acha que o Pedrinho é mala agora, né? E o Pedrinho foi lá no seu Instagram e respondeu. Vamos ver o que o Pedrinho falou aqui. É, pode continuar me perseguindo, falando de mim, falando dos meus comentários, falando de qualquer coisa. Mas não fala da minha honra, não. Da minha honra você não vai falar, não. Porque você estava muito valente no vídeo, cara. Você estava muito valente no vídeo. Mas não mexe com a minha honra, não. Tá? Eu nunca enganei ninguém jogando bola. Você não sabe os traumas que eu carrego por ter me machucado. A tua turma, e eu sei todos, um por um, tem me perseguindo. E às vezes eu respondo. Muitas vezes eu deixo passar muitas, mas essa você está indo na minha honra. Na minha honra você não vai, não. Tá? Na minha honra você não vai. É, e aqui tem uma continuação. Vamos ver. Eu vim de uma família humilde, mas de uma família honesta. Família muito honesta. Tudo que eu consegui na vida foi com trabalho, com dedicação. Eu nunca enganei ninguém. Eu não gosto de ladrão. Não gosto. Tudo que eu consegui foi com trabalho, com suor. E fui muito maltratado emocionalmente. Tá? Eu botei essa reportagem aí que eu pedi para não receber. E isso, essa reportagem, foi uma das situações de diversas vezes que eu não quis receber. Mas essa veio ao público. E não por causa de mim, não, tá? Isso foi divulgado pelo próprio Palmeiras. Que por mim ninguém ia saber. Porque eu não fazia isso pelos outros. Eu fazia porque eu estava incomodado das pessoas falarem que eu ganhava muito e só vivia machucado. Então eu tinha que provar a minha honestidade. o tanto que eu pedi para não receber e que o dinheiro nem batesse na minha conta. É, rapaziada, né? E até coloquei a reportagem aí, né? Essa reportagem que na época o Pedrinho recusou receber salário, né? Enquanto estava machucado, né? Por um longo período que ele ficou machucado, né? Foi um jogador, um bom jogador, né? Mas as lesões atrapalharam muito ele, né? E ele compartilhou também a fala do Fatim Kani, né? Que coisa vergonhosa! E ninguém deu um pio, velho! Os caras remediando! Eu vi hoje, hein, jogador? Desses que cagam regra, peça na televisão, né? Que agora o cara treina, né? Agora o cara tá fortinho e tal, não sei o quê. É, rapaziada. E aí, o que você acha disso? O que vocês acham disso, né? Deixa seu comentário aí, né? Será que o Fatim Kani fez isso mesmo pra ter essa repercussão? Ele acha isso mesmo do Pedrinho? O Pedrinho, de certa forma, enganou o Palmeiras? Deixa aí o que você... O que você acha dessa trita toda? Bom, deixa aí nos comentários, dá o like aí pra ajudar. E é isso aí, rapaziada. Grande abraço pra todo mundo. Valeu! E aí, rapaziada. Tchau. Obrigado.